Previsão do tempo, olha só, uma terça-feira de muito calor aqui em Três Lagoas. Hoje nós iniciamos na casa dos 17 graus e a máxima hoje, gente, chega a 32 graus. A alto, né, termômetro tá aqui, ó, bem calor na nossa cidade. E agora nós vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tava no início da manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Vocês estão acompanhando aí céu aberto em Três Lagoas. Aliás, deixa eu até comentar nessa imagem aqui que é o nosso terminal rodoviário aqui de Três Lagoas, né? Ficou muito bem localizado. Quem sabe onde era antes? Era na praça, né, aqui do centro, na Praça Hamstebit. E agora até ajudando e favorecendo o nosso trânsito. Ficou numa localidade excelente. Parabéns aí à Prefeitura Municipal de Três Lagoas e também a todos os moradores que merece, né, gente? Merece. Agora, agora, voltando pra falar do tempo, céu aberto hoje, tem muito calor por aqui e amanhã o tempo fica exatamente igual, tá? Amanhã tem calor também, máxima de 32 graus aqui pra Três Lagoas. Solzão aí, radiante para a nossa cidade. Mas na quinta-feira o frio vai chegar, viu? Vamos saber como que fica, então, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas, mínima de 17 graus e máxima de 32. Continua aí estável, né, o tempo, igualzinho hoje. Brasilândia, mínima de 16 e máxima de 31. Água Clara, mínima por lá, é de 15 graus e máxima de 32 também. Vamos saber em Aparecida do Tabuado? Olha só, mínima de 17 graus e máxima de 32. Paranaíba, 15 a mínima, máxima de 32 também e inocência mínima de 17 e máxima de 32 graus. Gente, muito quente aqui, né, na região leste de Mato Grosso do Sul, mas na quinta-feira os termômetros caem as temperaturas e aí nós chegamos a 11 graus. Fernando Moraes, é com você. Moraes, é com você. Moraes, é com você. Obrigado.